E aí, rapaz, que loucura, hein? Vamos lá continuar com a nossa série aqui em S.A.D. Minecraft, velho. Com certeza, vamos lá. Galera, olha só quanta coisa que a gente já fez aqui, né? Trabalhando aqui, né, velho? Nossa, Alon, você fez muita... Nossa, olha o tanto de bloco que você consumiu ali, velho. Ah, relaxa, Mike, olha na nossa frente quantas árvores temos aqui, ó. Não, 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 isso é inadmissível, Alon, inadmissível. O cara que é... Eita, nós. What the fuck, velho? Ah, tipo, para do nada, assim, né, gente? Para do nada e fica mais dia, né, velho? Que viagem é essa, velho? Que loucura, hein? Alon, eu queria dar uma comida aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Bom, velho, você tem diversas opções, não é? Tem uma sana, velho. Tem, assim, a carne crua. A carne crua é muito boa, né, velho? Mas, então... Pior, né? Eu já tô, né, assando, velho. Você já terminou esse telhado? Vacila aí, velho. Ah, velho, se eu tivesse ajuda, né, velho? Mas não, né? Aqui, ó. Você não tem ajuda porque não é os caras aqui, ó. Um, dois, três e... Quatro. Aí sim, velho. Aí sim. Eu não tenho ajuda porque os caras... Um, dois, três e quatro, mas... Sério? Ah, você tem que ver o que eu tô fazendo aqui, velho. É o negócio mais insano do mundo, velho. Ah, eu vou ver lá o cara tá fazendo palhaçadinha, velho. Sai daqui. Palhaçadinha não, hein, velho. Você vai ficar, assim, de face quando você ver isso aqui, velho. É uma ideia, assim, galera, que eu... Eu li nos comentários, né, gente? Pra vocês escreveram, hein? Que não é isso. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ô, Mike, eu preciso de uma ajuda, assim, né? Não, velho, não. Não, você tem... Não, não, não. Você tem muda de... Ah, árvore da floresta? Eu tenho muda de carvalho e muda de bétula e muda de abeto. O que você quer? Ih, rapaz. Eu quero de floresta. Puta, mas é a floresta, velho? A floresta não é essa que cresce gigante, velho? Sim, mas, né? Seria interessante a gente plantar aqui em cima outras variedades. A voz falhando, assim, né, velho? É só gravar Minecraft que a voz dele falha, velho. Falha, né, gente? Não, Mike, mas aqui é pra um projeto maior, velho. Não, não, não. Eu me liguei na sua ideia, mas de boa. A gente faz isso em outro lugar, velho. Nossa, olha, o cara cortou a minha ideia, assim, gente. Como assim se cortou mal pela raiz, né? A erva daninha. Ó, um, dois, três, grande, galera. Olha só, hein? O que eu posso jogar fora aqui, velho? Esse frango não adianta sem cru. Putz, velho, frango cru deve ser ruim, né, velho? Não, velho, não joga, né, vacilo? Bota pra cozinhar, nossa. Eu vou comer, né? Ah, drag não dá pra comer. Nossa senhora. Pena, pena é bom. Sementes de trigo? Pena de urubu e pena de galinha, velho, sério? Ah, esse trigo vacila, eu vou jogar fora. Pô, agora ficou, né? Faltou assim, ó. Deixa eu ver. Onde que faz agora pó de osso, gente? Pó de osso. Pó de osso, velho, sério? Bom, deve ser por aqui, velho, porque não requer muitas artimanhas, né, gente? Não requer artimanhas? Aí, ó. Aqui tá pronto. Ali vai também? Pô, só placa de pressão. Aqui vai também, gente? Sério? Vai. Vai, velho. Marquei. Opa, é isso aqui? Ah, isso aqui, gente. Ih, rapaz. Tá bom, né? Tá bom, né? Assim, tá ótimo, né, gente? Por que tem umas partes que tem? Opa! Nossa senhora, Mike, olha pra cima. Cresceu? Uh, aí sim, hein, velho. Olha isso, velho. Chora, Alan. O meu quarto vai ser lá em cima, velho, no meio das nuvens, ó, gente. Ih, viagem essa. Vem trabalhar aqui, ô. Caraca, gente. Essa ideia foi genial, hein? Caraca. Ah, genial. Genial é minha casa aqui, velho. Vem ver, velho. Eu vou subir em cima do salário e vou plantar outra lá maior ainda, velho. Pior que foi bacana a sua casa, Mike. Olha, que assim, ó, eu gostei, velho. Deixa eu ir aqui, né, dar aquela olhada de raiz, né, gente? Olha. Tá faltando os blocos aqui, aqui e lá em cima. Agora sim. Vai ficar aberto? Não, não, não. Só pra saber. Não, eu não sei o que que eu vou colocar aí, velho, porque... Ah, tá. Talvez um, né, uma dessas árvores diferenciadas aqui, ó, de bétula. Será que fica legal? Sim, sim. Com certeza fica, né? Será que eu vou fazer um baúzinho aqui, velho? Faz baúzinho aí, velho. É isso, ó. Não, velho, mas faz o organizadinho, né, velho? Já vai... Não vai... Ah, assim, velho. Ficou tudo... Ah, ó, por que que não vai, velho? Porque não dá, né, velho? Ele vai... Como é que vai colar um do lado do outro? Seu vacilo. Ué, fica um do lado do outro sempre bonitinho, né, gente? Não tem essa, velho. Não tem essa. Ih, galera, sumiu. Tá, o outro vai vir aqui, então. Um aqui, outro aqui. Boa. Depois a gente arruma o vacilo aí, velho. Ah, não, tá certo. Ô, velho, o que você acha que nós vai ser lá pra explorar um pouco? Vamos? Tá aqui, velho. Vamos numa mina? Eu preciso de ferro, velho. Então vamos, velho. Tá na hora, né? Tá, tá na hora, né? Acho que já até passou dessa hora, velho. Falar bem a verdade. Passou. A gente já tem, assim... Passou, né, gente? Uma residência, né, velho? A gente já tem uma residência. Aí. Perfeito, né? Sim. Ficou legal, hein? Ficou legal. Deixa eu ver de longe. Deixa eu ver de longe. E eu... Olha, velho. Gostei, hein? É a árvore lá em cima, velho. Gostou também? Que viagem essa árvore, hein, galera? Olha. Bela árvore. Eu fiquei de face, hein, velho. Cadê as folhas dessa árvore, velho? Tá no céu, né, velho? Ai, caí, velho. Não! Falíssimo. Mas é bem mula. É, ainda bem que eu posso me encherir novamente, né, velho? Que loucura, hein? Estou de volta. A gente precisa dessa árvore aí, velho. Qual que é essa aqui? É a... É a paradinha insana. Qual que é essa aqui que a gente fez aí, o chão? Essa é aquela da floresta ali, como que é? É carvalho? Não. Da selva, selva. Abeto. Abeto? Abeto. É aquelas ali, ó. Aquelas mais... Nossa, olha. Olha quanto cavalo ali, velho. Bom, então vamos fazer o seguinte, velho. Antes de ir... Vamos na mina? Não, mas vamos fazer comida, né, velho? Uou! Nossa, eu vou pular aqui. Olha só, gente. Como assim vai pular? Eu já tenho comida, velho. É, claro que dá pra fazer mais, né? Mas vamos lá. Eita porra! Ô, Ramai, que tá ficando bonito, hein, velho? Eu tô gostando de ver assim, né, velho? Tem seis portas, velho? Por que tanto assim, gente? Por que você não se contenta assim com o pouco, né, velho? O pouco. O pouco que vira muito, né, velho? É. Então, ó. Gostei, velho. O frango aqui, gente, acho que dá pra deixar algumas coisas no baú, que eu não vou levar, né, pra caverna insana. Deixa eu ver. Isso, isso. Isso também. Pão não vou levar, não. O que eu tô... Que viagem é essa? What the fuck desse cara? Esse cara tá bem louco, né, gente? Acho que dá pra levar isso. Deixar, deixar, deixar ele. Aí. Acho que é isso, velho. Tô pronto pra descer insamente, hein? Você tá bem insano, hein, Almas? Você tá bem insano assim, né, velho? Nossa, ainda nem deixei tudo, hein, velho? Depois você organiza o baú aí, Maikinho, ó, pra nós. Obrigado, né? Aqui organiza baú o quê, rapaz? Aqui é tudo... Aqui é tudo largado, gente. Não tem essa, não. Deixa eu ver. Tem uma coisa aqui. Interessante. Ó, então, pra ficar assim semi-organizadinho, eu não quero assim casinha de boneca, não, velho. Aqui, ó. Sério? Aqui, ó. Minério pra cá, ali, a madeira, assim, velho. Aqui não é casinha de boneca, não, rapaz. É verdade, hein? É verdade. Ali, ó. Deixa eu ver. Ah, por isso que vem esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver aqui, galera, que é o... Opa. O Maikinho, você fica de olho na zoeira que você fez aqui, hein? Ó, eu tô olhando isso aqui, hein? O quê, velho? Blocos a mais ali, ó. Ah, esses blocos aqui foram pra fazer o telhado, velho. Foi uma construção tipo andame, assim, sabe? Sim. Então vamos lá? Vamos lá, velho. Vamos pegar os alimentos aí, velho, pra gente ir? Eu já peguei. Já pegou? Eu tô com quatro, só. Deixa eu pegar mais um pouco. Deixa eu ver a plantação, galera. Ó, o que que falta agora? Só falta água. E pra água, falta balde. E pra balde, falta ferro. E pra ferro, falta o minério de ferro. É uma sequência, assim, né? Que a gente vai coletar ao longo do tempo. Sequência, velho? Essa árvore ficou muito boa, velho. Essa árvore ficou muito boa. Pô, velho, como é que faz pra fazer carvão, velho? Ah, é o coisado, né, velho? É o bruto. Isso. É o bruto da parada, né, velho? Deixa eu aproveitar pra fazer um... Nós temos pedra, velho, não? Bem pouco. Eu só tenho alguns blocos, velho. Me dá um pouco aí, velho, porque eu preciso de picareta. Eu não tenho nada. Eu só tenho seis blocos. Tá bom. Dá pra fazer uma picareta, pelo menos. E fazer um machado também, porque, né? Se não, como é que vai pegar madeira, né? Machado nem eu tenho, velho. Eu pego madeira ali. Aqui. Tá. Aqui. Deixa eu ver. Bom, mas... Espada nós já temos, né, gente? Sim. Vamos dormir, então, antes, né? Melhor, né? Ih, rapaz. Já tá saindo que ele dá instrução assim. Ih, rapaz. Aqui é meio facinho nascer mob, hein? Olha só. Só deu oito... Véio. Só deu oito... Mano, não tem mais carvão, velho? Caraca, velho. Ah, não tem, né, velho? Ah, levar esse aqui, hein? Peguei aqui já. Fazer tocha, né? Vai pegar tudo aí, velho. Como é que a gente vai andar sem tocha, velho? Você é louco? Sim, sim. Pega aí. Não, vamos dormir, ó. Vá, 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 vá. É mesmo? Boa, vamos. Ah, bom. O cara já trocou de cama assim, né, velho? Vai ficar aquele fedorzinho aí. Bora. 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 Não, 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 não. Ah, caí errado, gente. Ah, bom. Ela é meio mula, né, gente? Ele fica morrendo toda hora. Droga. A pontezinha, né, gente? Será que... Será que chega, velho? Esse é o tal do mula, né, gente? Tem que soltar aqui, ó. Fui, fui. Boa. Olha só, hein, gente. Será que agora vai, gente? Vamos soltar. Uou, tem um zumbi atrás de você, velho. Nossa, eu caí em cima dele. Que loucura, hein, gente? Vamos lá. Pior, né? Depois de tanto morrer, né, gente? Estou aqui. Aqui estou eu. Bora. Onde que é aquela ravina, velho? Era perto. É aí... Eita, nós. Olha essa casa, gente. Ó, ó, ossinho aqui, ó. Ó, ossinho ali. Tá aqui a ravina, já achou? Não. Achou. É, achou. Acho que... Olha só, velho. Eu tô... Olha os cavalos, velho. Os cavalos insanos aqui, ó. Gostei desse marronzinho, velho. Gostei dele, hein? É. Não cai, vacilo. Ah, velho. Ele caiu? Pô, essa ravina é bizarra, hein, gente? Ah, bom cavalo. Poxa, velho. Sai daqui, pô. Olha o... Olha aqui, porca, né? Tem um cavalo no buraco ali. Por que eu não estou conseguindo pular, velho? Ah, esse tutorial. Sai, tutorial. Nossa, eu já falei para você tirar isso aí, velho. Credo. Tira aí, velho. Só ir lá tirar dicas lá, velho. Tira as dicas. Aê. Tô matando todos os tipos de animais aqui, velho. Tá o quê? Matando todos os tipos de animais, menos os cavalos. Ah, tá. Olha essas vaquinhas aí, velho. Tinha que pegar esse alimento, hein, velho. Não dá para desperdiçar. Ah, eu vou pular naquela água lá, velho. Fui. Pior. Nossa, velho. Cuidado que você vai ficar lá embaixo, hein, velho. Morreu de novo, velho. Morreu de novo. A bola é meio mula, né, gente? Tô indo, velho. Tô ouvindo um barulho de slime aqui, velho. Boa. Opa, ferro, hein, velho. Ferro é bom, hein, velho. Eu sei que você gosta de um ferro assim, né? Você vai pegar aí? Tem slime na água aí. Agora que eu vi. Pior, velho. Olha, cuidado, velho. Cuidado atrás. Ui. Eu vacilo. Sala aí, ó. Aí. Pegou a balinha de chiclete, né, velho. Peguei a babaloo de limão aqui, velho. A babaloo, hein, gente? Quem lembra aí? Quem lembra aí? Pra que lado, velho? Que você quer fazer a exploração, hein? A exploração insana, velho. Não tem uma caverna, não? Quero ver pra subir isso aqui, velho, depois. É. Vamos pra cá, ó. Ih, rapaz. Olha a vaca lá se pendurando, ela só não pôr uma pata, velho. Que viagem, gente. Tem como descer aqui, velho? Tá meio escuro aí, né, velho? Tá. Boa. Ah, acho que tem... Opa. Acho que tem... Ih, é mais ou menos. Quer tentar por aqui, velho? Vamos aí, vamos aí. Vamos aí sem perder tempo, né, gente? Sem perder tempo, né, velho? Não vamos perder tempo, né? Eita, nós. Cuidado com as gravel que caem na cabeça, velho. Ô, carvão é like, né? Estamos precisando, hein, velho. Carvãozinho, assim, pra fazer o alimento. Ih, pior, né, velho? Opa, aí, já abriu uma passagem secreta, assim, velho, no submundo aqui, velho. Opa, pior, né? Eita! Beleza aqui, velho. Ih, rapaz. Colocando a luz aqui, né? Ó, tem... Velho, dá um slime, gente. Que doido, velho. Que doido, que doido. Vamos botar o chicletinho, né? Você tá escutando? Tô. Pô, a gente precisa de muito ferro, né, gente? O Alan quer, assim, é. Sim, vamos lá. Vamos lá atrás do ferro, né, velho. Você tá com... Seu mapa aí ou não, velho? Não tô, velho. Ah, não, tô sim, tô sim. Pra gente ver, assim, qual é a camada, né, velho. Tem que... Uhum. Não pode perder. Vou fazer umas tochas aqui, velho. Porra, só tem carvão aqui nessa mina, velho. Vou colocar o mapa na hand. Só tem um carvão... Uhum, achei um ferrinho ali, hein. Nossa, mas tudo esse trampo, pegar um, velho. Fazer o quê, né? É a vida. É a vida, né, velho. Se tudo fosse fácil, eu não teria nem... Ih, rapaz. Quebrou a tocha, gente. Ih, gente. Tô vendo que aqui as coisas vão ser meio difíceis, hein. Ó, aqui é a camada 32. Ui, quase se fui pra lava, velho. 32, estamos altos ainda, gente. Que loucura. Opa, tô achando ferros, hein, ó. Ferros. Boa. Esqueleto. Eita. Tá ficando semi-sinistro, hein. Caraca, velho. Aqui é bizarro, hein. Olha só, aí sim, velho. Acho que achamos... Ah, aquele bichão verde, assim, que sai à noite, velho. Que é o famigerado creeper. Sai de mim, ó. Vai, velho. Tem outro ferro pro outro lado ali, você viu? Eu vi. Aonde? Pro outro lado? Então vai lá pegar. Ah, sim. Vai lá pegar, sim. Me largue, né, velho? Me largue. Nossa, não é só um não, hein, velho. São, assim, muitos, né, velho. Sério, velho, sério. É, isso aqui já é o suficiente pra mim. Falou, Mike. Uhul. Ah, bom. Mentira, né, velho. O cara se contenta, assim, né, com... Ui, creeper. Não, 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 não. Vai morrer já, né? Saiu, saiu. Não, 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 não. Ah, bom. Gente, que... Ah, não, velho. Ainda bem que a gente não perde os itens aqui, né, gente. O Alan morrendinho, assim, pro creeper, né, gente. Ai, ai, bom. Volta aí, né, velho. Dá o TP aí. Aliás, deixa eu puxar você, eu vacilo. Eu fui explodido, velho. Não é que eu morri, né, velho. Não é que é mesmo, velho. Sempre esqueço. Ah, aqui, ó. Boa. Venham. Ah, bom. Ah, esse é o tal do mula, hein, gente. Que isso. Como assim, velho? Era pra puxar, não pra ir. Nossa senhora, velho. Porra, Alan. Aí foi uma hashtag de decepção, hein, velho. Ah, bom. Ele que fez a gargada na gente, é louco, hein. Bom, vamos lá, né, velho. Não tem por que chorar pelo leite derramado, né, velho. Falou. Ah, aqui é pertinho, velho. Ih, mas... Aí eu e você e a vaca caímos, hein. Não era aqui, velho? Encheu de bicho, né? Pior que encheu mesmo. Ih, tem creeper, velho. Eita, porra, que... Nossa, o maluco é forte, velho. Como assim? Deixa o creeper... Não, sai. É, viu? Porque ele mata, né, velho. Ah, é aqui mesmo, ó. Bem de boa. Bem de boa, assim, de chegar na bandeira antes, né, velho. Ih, rapaz, olha. Ih, velho, eu vi um barulho de Enderman. Ah, bom. Ih, rapaz. Tem entrada aqui, velho. Mas é bem vacilo, né? É aqui que tinha os ferros que eu estava coletando na hora da minha... No meu... Ah, aí sim, hein. Coleta, né, velho? Coleta. Coleta seletiva aqui, gente. Olha só, hein. Beleza. Olha isso, velho. Pô, acho que vai rolar uma armadura, hein? Já? Sério? Que loucura, hein? Quanto você pegou já, velho? Assim que a gente voltar pra casa, eu acho, né? Já peguei 13, velho. 13? Boa. É, tem que levar todo esse carvão aqui também, não tem jeito não. Carvão vai ser muito útil, né, velho? Muito. Vai, com certeza. Nossa, tem muito carvão mesmo, hein? Ai! Caramba. Ah, bom esqueleto me olhando ali, gente. Que loucura é essa? Toma, safado. Que foi? Que isso, gente? Ah, velho, não vem me matar, não. Vá, vacilo. Boa. Nossa, velho, eu sofri um ataque assim, né? Aterrorei isso aí. Esqueletão insano, velho. Ah, sai fora, velho. Boa. Boa, tem muito carvão aqui, hein? Tem. O que a gente precisava é descer lá na área dos diamonds, né, velho? Diamonds. É. Mas aqui, ó, já tem uma descidinha, velho. Fica ligado, hein? Você fica ligado, hein? Tem o quê? Tem uma descida aqui. Vamos ver. Não quero saber de descidas. Sai, água chata. Aê, boa. O que você foi, velho? Olha só. Só seguir o rumo, né, velho? Tem uma coisa ali, hein? Beleza. Vou colocar uma cabostona aqui pra saber que é um lugar que a gente não veio. Acho que aqui não tem mais nada, né, gente? Deixa eu comer aquela carninha de porca assim deliciosa. Beleza. Maçã. Tá bom. Você tá descendo, hein? Tô. Deixa eu ver aqui, ó. Inclusive, eu vou fazer um paredão aqui, hein, velho. Nossa, a gente tá na 41, velho. Vai descendo. Mais? Ué, a gente subiu? A gente subiu. Vai descendo, velho. Tô descendo, hein? Insanamente aqui, velho. Ah, então vai aí, velho. Né? Boa. Ih, já vai acabar a picareta, hein, velho. Bom, quando acabar, você... Putz. Deixa que eu vou aí. Vai fazer outra. Sai, velho. Sai, mano. Vai fazer a tua aí. O quê? Aí. A picareta? Ah, dá pra descer lá, hein, velho. Em um pulo só, hein. Mas faz uma escadinha, né, velho. Senão vai voltar como. Vai voltar, velho. Como? Ih, rapaz. Isso aqui realmente está feia a coisa, né, gente? Ó, aqui tá de boa. Um creeper lá. Caraca, ele deve ter muito diamante, galera. Não tem água, lava, né, velho. É insano, né, velho. Muito insano, né, velho. Ih, olha aqui, ó. Ah, bom. Acabou a picareta numa hora assim que não é muito agradável. Vamos lá. Eu continuo o serviço aqui, né, velho. Pior, velho. Olha o... O bichando ali só de olho, hein. Só de olho, só na expectativa, né, velho. Deixa eu pegar aqui uma espada dessa também. Fazer duas já, velho. Ah, não. Que é uma parada que a gente usa, né, gente. Se é uma parada que a gente usa, a gente tem que fazer mais. É verdade. Vamos ver. Vamos luz nojenta. Eu não sei, velho. Será que a gente desce ali embaixo, velho? Ah, desce, né, velho. Ah, eu não sei. Pô, quero ver a gente voltar tudo isso aqui. Exatamente, ó. Bom, a gente tá na 25, velho. Tamo quase lá. Beleza. Vai descendo aí. Você vai tentar chegar ali no meio da ravina? É. Aqui, ó. Ah, aqui já tá... Ah, bom. Vá, vacilo. Só... Ah, você tá fazendo a escadinha mesmo, né? Então... Ih, rapaz. Quebrou minha picareta agora, hein. Mas eu consigo fazer outra aqui, velho. Boa. Cuidado com as lavas, hein, velho. Uhum. Aí, ó. Dei uma tampada. Boa. Eu devia fazer mais, né, gente? Mas eu estou... É, vou aproveitar aqui e fazer mais uma. Vai. Bom, se não achar diamante hoje, velho, já é lucro a gente sair com um pack de ferro, pelo menos, hein. Sim, com certeza. Olha, aqui acho que a gente já... Opa, tem mais ferro ali. Ah, eu pulei. Obsidiana, pedra obsidiana por aqui. Tegusta, velho? Tegusta? Opa. Com certeza, né, velho? Muito ferro, hein, velho? Ih, rapaz. Cuidado com salava, hein. Sim. Rapaz. E aí, continuamos a descer? Como que é? Tem que descer mais um pouquinho, né? Acho que pelo menos mais uns 10 blocos pra baixo. Então vamos lá, ó. Pode ser por aqui, ó. Nossa Senhora, gente. Olha, descobri um ferro aqui escondido, hein. Eu também. Eu também. Ué? Ah, tá. Ih, velho, esse aqui não me gusta, hein. O que? Essa desgreba da gente. Descensa. Licença. Opa, flint. Headstone. Aí sim, hein. Flint? Headstone. Bom, vamos pegar esse ferro aqui, galera. Agora a gente tá bonecão aqui, hein. Olha só. E essa headstone, será que era bom levar a casa? A gente queira fazer alguma coisa? É bom, né? Era bom, né? Mas esse aqui tem que ter picadinho de ferro, né? Ah, é verdade. Bom, eu já tô com... Eu já tô com 29 de... Pô, por onde você desceu, velho? Ah, aqui. Tem água ali, hein. Não é muito bom ir por ali, né? 14, 13, velho. É aqui, hein. Você tá na... É aqui? Você tá na... Aí é 11. Isso. É entre a 10 e a 13, eu acho, né, velho? É bom de cavucar, né, velho? Sim, eu vou querer ir reto aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá, né, velho? Aqui, né... Tentaram a sorte. Tentaram a sorte. É loteria, gente. Loteria total isso aqui. Pô, a gente tá andando no sprint. Mentira. Ah, o cara achando que ia me trollar, né, velho? É? Achei headstone, velho. É só headstone. Ô, dizem que quando tem headstone. Tem, hein, velho? É a famosa lenda, né, velho? Eu achei headstone também, hein? Digo isso de passagem. Vamos lá, vamos quebrando. Pelo menos... Olha só, velho. Tinha que achar uma área. Com muita pedra a gente volta, né, velho? É. Isso não vai faltar, né, velho? É. Boa. Ih, rapaz. Caraca, velho. Já foi até o fim do túnel aqui, nada, velho. É, velho. Eu vou cavar mais uns 10 blocos aqui também. Vou desistir, hein, velho. Opa, headstone. Terra, velho. Como assim? Terra, velho. Talvez seja aquela terra que cobre o diamante sujo, né, velho? Aquele diamante encardido. Ó, tô na 13, hein. Vamos dar uma baixada aqui pra ver. Boa. Eu vou ir até cabrar essa picareta aqui. Eu acho que... Né, galera? O negócio aqui é insistir em uma linha. Vamos ver. Mais headstone. Nada. Não é possível, mano. Não é possível, gente. É, não é tão... Não é tão... Mas bem que a gente vai achar e nem vai conseguir pegar, né, velho? Tem isso também. Ou vai, né, velho? Ou vai. Você já fez a de ferro? Não, mas podemos fazer agora aqui. Se for necessário, né? Ah, se for necessário. Sim, né, velho? Eu tô aqui numa área de terra agora. É, eu tô ouvindo. Ih, rapaz, quebrou? Ah, eu tenho mais uma. Vamos lá, velho. Não é possível, né, gente? Não é possível. Tô com medo que quebre alguma lava na minha cara, assim, velho. Daí, ferrou, hein? Se bem que diamante agora pra nós, né, não vai fazer a menor diferença, né, velho? Talvez pra... Pra gente já pensar em pegar uma obsidiana, né, velho? Mas... É, por enquanto não... O mais importante, por enquanto, é o ferro, velho. Ferro. Quer queira ou não, né, é o ferro. Fazer equipamentos. A gente tem que fazer balde, tem que fazer tesoura. Tesoura, tesoura insana. Fazer armadura, fazer equipamento. Várias coisas. Outras coisas, gente. E outras coisas, né? Vamos ver, velho. Aqui é o lá... Aqui eu larguei de mão, hein, velho. Aqui eu larguei de mão. Eu achei lápis lazulho aqui. É interessante, galera. Dá pra pegar com a coisa ou não? Não, é... Vou tentar, velho. Se quebrar também. É, se demorar muito... Passe com a pedra dá. Boa. Puta ali... Pô, achei bastante até. Ali já não deu boa, né, gente? Será que a gente vai pro outro lado? Vou tentar lá do outro lado. Deixa eu fazer aqui um caminhozinho, gente. Nossa, velho. Quanto lápis lazulho. Que loucura, hein? Aí sim. Boa. Um caminhozinho, né, gente? De... Pô, velho. Cadê os diamantes? Que loucura, velho. Caminho de pedra pra gente caminhar. Dá um... Eita, porra. Que isso? É, hoje eu acho que não foi o meu dia assim, né, gente? Caraxas. Não foi o meu dia mesmo, hein, velho. Terra de novo? Como assim? A terra não adianta... Ou passou e eu nem vi, né, velho? Mas eu vou voltar tudo isso e vamos ver, né? O que, velho? Eu tô andando reto aqui e tá agora nada dos diamantes. Ah, sim. Ui, não. Eu vou morrer. Vamos lá, vamos lá. Não vou mais. Nossa. Cara, esses, velho, isso aqui é perigoso, hein? Isso aqui é semi-peligroso, hein, ó. Peligroso. Demais. Beleza. É, a exploração assim está interessante, hein, velho. Com certeza, hein. Quantos ferros você conseguiu aí, velho? Que isso, velho? Eu consegui 18, velho, por enquanto. E você? Arqueiro. Vacilo, velho. Eu, eu achei... Arqueiro? 29, velho. Quantos que você achou? 18. 18. É, não dá nenhum pack, né, velho? Ainda não, né, Mike? Ainda, né, velho? Ah, ainda. Pô, velho, eu tenho certeza que por aqui tinha um diamante, hein? Que loucura, gente. Posta, longe eu, hein, velho? Que isso? É, eu tô... Eu vim do outro lado da ravina, né, velho? Por baixo. Uhum. Esse é o bichão mesmo, hein? E veio num para-courinho insano aqui, velho, que eu tô vendo, hein? É, eu fiz um caminho de pedra pra não precisar ficar, né, andando na água. Sim. Ai, caraca. Graças. Boa. Vou completar esse seu caminho, né, velho? Que é meio caminho vacilo assim, né, velho? Vamos lá. Pô, esses lugares ali que costumam ter, hein, velho? A parada é insana, hein? Acho que eu vou, hein, gente. Pior que eu tô gastando pedra pra caramba, velho. Essa não era a intenção, não. Eu vou usar a terra. Às vezes você precisa gastar pedra pra conseguir um ouro, né, velho? Às vezes você gastou um ouro pra conseguir uma pedra. É Minecraft, né? Conceitos, né, velho? Conceitos. É o filme gerado ou jogo de blocos, né, velho? É esse mesmo. Vai! Ah, velho, essa água me empurrando aqui, velho. Que... Ah, sai fora, velho. Eita porra. Que isso? Pô, muito ruim de andar nessa água. Olha só, velho. Olha só. Para. Boa. Pô, aqui... Aqui sim, hein, velho. Aqui é o famoso lugar do diamante, hein, velho. É, velho. Aqui perto do fogo, né, onde ele é? Mas, né... Será que vamos dar sorte? Ó, achei ferro ali, ó. Vamos lá, pegar? Pô, velho, que sacanagem, hein. Aqui, ó. Bom, eu não tenho mais tocha. Nossa senhora, velho. Que isso? Opa, peraí que eu acho que eu achei alguma coisa, hein, ó. Sério? Eu achei alguma coisa, sim. Só que calma, velho. Calma que eu preciso quebrar isso aqui. Eu tô pegando alguma coisa aqui que deve ser ferro. Eu achei... Eu achei uma mina, eu acho, velho. Opa, aí sim, hein. Mina meio... Galera, eu não posso usar tocha, não. Sério, né? É uma mina, só que tá perigoso de entrar aqui, velho. Nossa senhora. Tem água e água... Perigo, velho. O perigo, o perigo, ele é meio relativo, né, Mike? Algumas pessoas, assim, né... Eu acho que vale a pena, hein, velho. É, o perigo é relativo, né, velho. Mas aqui a parada tá louca, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Para a lava, aí. Ah, eu desisto, gente. É diamante aqui. Vem pra cá, velho. Tô indo. Vem pra cá só pra gente, né? Mostrar a mina pra galera. A gente vai explorar no próximo vídeo essa mina, velho. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Olha só. Aí sim, velho. O que tem ali, velho? Acho que é obsidian, né? É a famosa pedra obsidiana, né, velho. Que loucura, né? Boa. É aqui, né, velho. É uma mina. É uma mina. Sim, sim, é uma mina. Com certeza a gente vai explorar isso aqui no próximo vídeo, hein, gente. Mas então eu espero que tenham gostado. A gente já conseguiu render bastante aqui. Quantos que ficou o ferro aí, velho? 34 aqui. 24 aqui. Tá bom, né, velho? Tá bom. Quase um pack, né? Com certeza vai dar pra fazer armadura pra nós dois. Beleza? Isso aí. Isso aí, mano. Então é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou, gente. Falou.